Oi meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensiná-los a fazer esse gabinete para banheiro totalmente de pallet. Vem comigo! Para começar, eu tirei todas as madeiras do pallet, as melhores madeiras na verdade, e comecei a fazer todas as medições. Só que eu percebi que essa madeira estava muito larga, então eu decidi dividir ela no meio também para parecer como se fosse ripas. E esse é o molde do meu gabinete. Ele vai ficar desse mesmo jeitinho. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar todas essas partes que eu já tinha montado a estrutura e comecei a pregá-las todas com prego. Essa parte que eu estou fazendo são as laterais das paredes que lá vai ficar desse jeitinho aí. Então você vai pregar uma parte como se fosse um formato de um A e ela vai ficar desse jeito na estrutura. E junto com ela você vai fazer mais um lado que seria a outra parede desse gabinete. Só que esse outro lado tem uma diferença que a madeira ela não chega até o final por conta dessa outra que ela é reta. Então olha, desse lado ela chega até no final, até em cima, só que desse outro lado não. Ela vai até a divisória dessa outra madeira. E essa é a estrutura que ela vai ficar com as paredes levantadas. E agora a gente vai colocar o suporte também na parte de trás que é onde vai receber as madeiras que vão servir de prateleira. Aí vocês colocam de um lado e de outro também, porque a madeira que vai servir de prateleira ela vai chegar até o final, só que o final não vai ter parede de pallet. E aqui eu coloquei uns pedaços de madeira pequeno só para deixar essa estrutura um pouco mais firme, já que eu tô fazendo tudo com pregos. Então só para deixar ela mais segura eu reforcei todos esses cantos com um pedacinho de madeira. E agora o gabinete começa a ganhar forma e não esqueça de colocar essa madeira na frente também que vai servir de suporte para a prateleira. Depois que eu fiz isso eu coloquei as madeiras para saber como elas iam ficar e aí eu tive a grande ideia de fazer uma coisa diferente. Eu resolvi fazer um boleado tanto na parte de cima quanto na parte de baixo para ficar uma coisa diferenciada. Eu tava com medo de fazer, mas no final deu tudo certo. Aí eu tava olhando essa madeira que fica embaixo do pallet, achei bonitinho, resolvi colocar na frente para saber se ia ficar legal, até que eu gostei do visual. Percebam que eu também coloquei atrás, mas atrás eu resolvi tirar. E como eu gostei da ideia eu decidi deixar porque ficou uma coisa diferente. E antes que vocês me perguntem como eu cortei para deixar a madeira certinha daquele jeito, eu fiz todos os boleados com a serra elétrica. E o primeiro molde ficou assim, desse jeitinho. Eu já tava amando e resolvi continuar com o mesmo projeto de fazer o boleado em cima. E como eu não tenho lixadeira elétrica, eu lixei com a lixa de número 150 e também ficou muito bom. Aqui também eu tô utilizando pregos para fixar a parte da frente na estrutura que já tava montada e o gabinete começa a ganhar forma e tá ficando nesse jeitinho aí e tá muito bonitinho. Na parte de cima eu fiz a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo e ele ficou desse jeito. E antes de finalizar o projeto eu coloquei a cuba para saber se essa estrutura ia aguentar porque essa cuba é muito pesada. Como deu tudo certo, o próximo passo foi passar o verniz. E a cor que eu tô utilizando é a cor mogno. Eu escolhi essa cor para combinar com o piso e com a porta do banheiro que estão mais ou menos nessa cor. E então, para ficar uma coisa mais segura, eu decidi fixar essa estrutura na parede, já que aqui vem muita gente. Então, para não ter que esbarrar e acontecer algum acidente, eu preferi que fosse desse jeito. E depois de ter colocado a cuba, eu comecei a instalar a torneira. Aí eu coloquei o sifão e terminei de fazer os últimos ajustes. E esse, meus amores, é o resultado do gabinete feito totalmente de pallet. É uma boa opção para quem quer economizar e para quem quer ter uma coisa diferenciada no seu banheiro. Lembrando que esse gabinete eu fiz na reforma do banheiro aí da casa da minha tia, que é esse banheiro que vocês estão vendo aqui, que inclusive já tem vídeo aqui também no meu canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam ver a reforma completa desse banheiro. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like e não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!